E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a um vídeo de Wall Climb Pessoal, sim, a gente vai escalar com o carro Antes de começar, deixa eu mandar um salve pro Vitinho Rampazzo, pro Matheus NC, pro Gustavo Enriel, pro Exterminador, pro Matheus, pro RJB, pro Moisés, pro Crucial, pro NC Twitch, pro Crucial Impact Tem o Crucial React e o Crucial Impact E pro Lealde e para o Almeida e Águas Geral da Patifaria Tem um outro ali que não são, mas muita gente da Patifaria de Xbox One Estamos prontos para escalar com o carro Algumas pessoas aí falam, é Patif, você grava o mapa sem testar antes Não testei antes, tá? Já estou avisando E não fiquem bravos, né? Tem muita gente que fica brava Ah, você tem que testar o mapa antes de gravar Galera, não é fácil reunir a Patifaria inteira no mapa, certo? Primeiro de tudo, né? Esse é o ponto... Por que que não tá dando a aparecer no Gol, caralho? Eu não tô conseguindo sair com o Tour porque não tá aparecendo o Gol Enfim E também eu gosto de... Oh, tá me tirando, né? Tá me tirando essa porra aqui Enfim E eu gosto de me surpreender com o mapa Resumidamente é isso, né? E aí vamos embora por aqui Aí já chegou o All Climber Eita porra! Eita porra, velho! Que isso? Que isso? Que da hora! Cara, o bagulho não deixa eu cair Agora eu entendi É muito fácil fazer isso aqui, velho Que legal É só posicionar direitinho, certo? Vai ter um negócio ali que não vai me deixar cair É só apertar aqui E vai, 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 vai Aí, ó Caraca! Olha que da hora, velho Só que não pode errar, né? Eu errei Cara, que legal Tem um cara que travou ali, ó Caraca! Que louco, velho Os caras conseguiram inventar uma ferramenta Que não te deixa cair no bagulho Porra, mano A galera que, sério Essa galera que modifica a mapa é muito... Eita porra! Que bagulho muito louco, mano Cara, isso é muito irado, velho Porra, que da... Ah, porra Eu tô bugando ali no negócio, cacete Vai Arruma esse carro aqui Vai na marra Ô meu Deus do céu Vamos lá Vamos posicionar direitinho Não precisa pegar muita velocidade O mapa só dá pra jogar com os entornos, tá, galera? Não dá pra jogar com nenhum outro carro Agora vai, vamos lá Sem cair dessa vez Pelo amor de Deus, hein? Porra, eu... Ah, sabe que eu acho que vai me ajudar bastante nesse mapa agora? É verdade, ó Eu vou fazer uma tecnicazinha marota aqui, ó Que eu não tinha pensado antes Mas que faz todo sentido Jogar no modo primeira pessoa, jovens Pois é Porque o que tá me atrapalhando é que eu não tô vendo quando meu carro tá caindo E agora sim eu vou ver, ó Aí, ó Agora foi Ah Porra, eu agarrei E aí? Como é que faz? He Vamos cair Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá porra, mano Olha isso Que loucura, velho Isso aqui, meu Deus Vamos lá, respawna Tá, deixa eu ver Ah, eu nasci dentro do negócio? Não, dessa vez, não Então, pera aí, ó Eu vou posicionar bem o carro aqui, certo? Na rampa Beleza Tá bem posicionado Agora eu vou dar uma rézinha marota Beleza E agora a gente vai com tudo, hein Porque precisa de mais velocidade pra fazer o negócio Me manter em linha reta Partiu Tô indo pra cima com tudo Meu Deus do céu Não vai, velho Não vai O carro agarrancha O carro... Não, vai, vai Porque tem gente que foi Mas o carro agarrancha, ó Bonitamente o carro agarrancha Mas tudo bem Vamos lá Agarrancha Será que essas palavras existem? Mas enfim E pior que eu não faço ideia de como é que eu vou fazer pro carro passar por ali Mas vamos lá Deve ter algum ponto que deve rolar uma brecha, né? Ai, ai Essa aqui já... Essa deu bem errada, amigo Eita porra Vamos lá Calma É só me posicionar bem, certo? Deixa eu dar a rézinha aqui com calma Beleza O mais difícil ali, de fato, é ajeitar o carro, né? É manter ele em linha reta Vamos lá Então Subir Beleza Vai Não para Não para Não para Não para Não para Garoto Eu consegui pegar o checkpoint Já é o suficiente, rapaz Que lindo que foi Ah, não precisava nem ter feito isso aqui que eu fiz Caraca, velho Consegui Eu escalei um prédio Mano, eu escalei um prédio Com um carro Sério Será que dá para fazer isso na vida real? Acho que não, né? Não Talvez Não, pô Não, não Não, a atração do carro não vai aguentar jogar ele para cima Não vai aguentar o peso dele Ai, que idiota Que idiota Que pergunta bocorunga Mas enfim, pessoal Porra, muito irada a modificação no mapa Eita porra Que bagulho maluco, mano E não terminou o mapa ainda, né? Então tem mais maluquices aqui, ó Ali, obviamente, que é o ponto mais difícil, né? Que é o ponto mais crucial Que é escalar o mapa Mas ele ainda continuou Depois você tem que ficar aqui fazendo esqueminha no estacionamento e tal Ó, fui para o oitavo, mano Ganhei duas posições depois do All Ride Então o All Ride não deve ser a parte mais difícil, né? Que isso, gente? Por que vocês estão todos malucos aqui? Galera, tá tudo louca Vamos lá Ah, tá É porque por enquanto tá todo mundo aqui na dúvida, né? Tá, cheguei aqui em mais um lugarzinho Estamos em oitavo Vamos lá O mapa é muito irado, mano Era só... Nossa, foi muito da hora isso aqui Sério Isso aqui é uma das coisas daquelas que surpreensam Ah, mano Os caras não tem mais o que inventar, né? É incrível Vai Destomba, homem Destombei Opa, agarrei Ih, caralho Não, não agarra não Não Ah, mentira Sério que eu vou ter que segurar a Y aqui porque eu agarrei no banco? Eu agarrei em um banco Aí, consegui Não consegui não, velho Olha Caraca, velho Nossa, que agonia, parceiro Me dá muita agonia isso, sério Ó, tô quase saindo Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Foi, saí Ou não Caraca, eu tô perdendo posição por causa disso Chega Volta, respawna Respawna, desisti Nossa, que agonia, velho Eu tô até com raiva Ficar preso ali me deixou irritado, velho Nossa, eu odeio quando acontece isso Eu devo ter, tipo, sei lá Tipo uma claustrofobia Sei lá, mano Me irrita ficar preso, meu Deus Ó, o pessoal já terminou a corrida Então provavelmente eu vou tomar a NC Mas a gente já fez a parte mais maneira aí da pista Que é dar uma volta, apresentar pra vocês O link tá aí na descrição Pra que vocês possam jogar também, beleza? É legal O segredo daqui é pegar bastante velocidade Colocar na câmera a primeira pessoa Pra você enxergar o que tá acontecendo Ô, caceta Então, beleza Ó, posicionei agora aqui Ajeitei Dentro do bagulho Acelerei loucamente Vamos lá Mais uma vez, garoto Ai, 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 ai Fomos mais uma vez Ah, não fomos Fomos Passei rolando o carro ainda Terminou o quinto Agora começou Não, não começou Ah, não Acontece pra NC Começa no No sétimo, né Terminou o sexto Vai começar Vou tomar a NC, né Vamos só ir até o final Pra ver o pagamento, pessoal Espero que tenham gostado De mais desse vídeo Eu adoro trazer uns mapas diferenciadaços Assim pra vocês Mas esse aqui é um mapa Com certeza muito bizarro Eu nunca tinha visto ninguém Fazer um bagulho louco desse aqui Então Eu fico muito feliz De a gente conseguir Sempre ainda tá achando Conteúdo novo pra GTA Mesmo depois de um ano Imagina em janeiro Quando sair pra PC Acabou, né Acabou Zeramos a vida Vai ser conteúdo infinito Nesse jogo aqui Enfim, pessoal Lembrando Na descrição tem o link Pra minhas redes sociais O meu Twitter O meu Instagram O meu Facebook É uma boa maneira Da gente se comunicar De eu mostrar pra vocês Os bastidores e tal Até porque São maneiras melhores De se comunicar Muitas vezes Do que o próprio YouTube, né O YouTube é lógico É a alma de tudo aqui Mas nem sempre Ele é a melhor maneira De se comunicar comigo Então Não deixem de acompanhar Aí as outras redes sociais Talvez eu ainda consiga terminar Qual a chance? Vamos ver Talvez não seja NC, hein, velho Talvez eu consiga ainda Não dar o NC Que lindo Que lindo Peguei direitinho Na lista de corte E é assim que vamos Finalizando mais Esse vídeo, pessoal Muito obrigado Por terem assistido até aqui Vamos ver apenas o pagamento Um abraço do Patife, galera Até a próxima Ali, ó 18 mil pro cara que ganhou 5 mil de RP Valeu Porque essa rata é cheia, né Também Enfim, pessoal Um abraço Até a próxima E fui!